Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre aparições, skinwalkers e principalmente animais possuídos e como identificá-los. Hoje eu vou revelar um segredo que é assim, a sua vida vai mudar. Se você assistir até o final, nunca mais você será a mesma pessoa. E não é um marketing, não é uma promessa falsa, porque o segredo que eu tenho pra revelar, você vai parar na sua casa e vai refletir. Será que eu devo fazer isso mesmo? Você vai parar e vai refletir, você vai entender o que eu tô falando, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, peço encarecidamente pra você deixar o seu like. Essa é a maneira de eu continuar o meu trabalho pra que mais pessoas possam aprender. Principalmente porque nesse canal você aprende a se defender dessas coisas. Eu acredito que poucos são as pessoas que ensinam o que eu ensino. Então ajuda aí, deixa aquele like, não custa nada. Verifica aqui embaixo se você está inscrito no canal. É extremamente importante. Nós publicamos dois vídeos por dia no canal dos temas mais variados. Vale muito a pena, tá? Quem quiser conhecer o meu trabalho, na descrição desse vídeo, você encontra o nosso veículo de comunicação oficial. E nesse veículo de comunicação oficial, você vai conhecer o meu trabalho. Lá eu passo meu contato pessoal. Os alunos, eles têm três anos de acesso. Só é preciso verificar a disponibilidade de vagas. Mas lá no nosso veículo de comunicação oficial, você vai ver o testemunho dos alunos, o que eu ensino, como que eu entrego o resultado. Vale muito a pena estar na descrição desse vídeo. Antes de eu falar dos Skinwalkers, antes de eu falar das aparições, eu vou contar pra vocês uma lenda indígena, tá? E depois, ela foi se popularizando na década de 60 pra 70, as pessoas já sabiam disso. E depois, no meado da era tecnológica, essa história foi se perdendo. O que acontece é o seguinte, algumas tribos, principalmente as brasileiras, elas atribuem ao fato de que os animais podem ser possuídos por demônios. Quando você pega, por exemplo, Supernatural, você pega aqueles seriados e documentários do Discovery Channel, de televisão fechada, você vê que sempre é o homem que é possuído, sempre, sempre o homem é possuído. O homem ou a mulher, mas você nunca vê um animal sendo possuído. E muitas vezes, principalmente, os animais são possuídos, até mais do que os homens. E biblicamente falando, você tem passagens onde Jesus expulsa um demônio de um homem. E esse demônio e a legião de demônios, eles entram no corpo dos porcos e os porcos se atiram do penhasco. Então, biblicamente falando, já se mostra a possessão demoníaca por animais. E as pessoas, elas parecem não entender sobre esse assunto. Então, por exemplo, é costume que, se você tem um cavalo, por exemplo, um índio, uma tribo indígena, geralmente eles cultuam alguns animais, vacas, cavalos. Se você tem, por exemplo, um cavalo, e esse cavalo, no período, por exemplo, de 4, 5 horas da tarde, ele sumir pela floresta, você não vai atrás. Por quê? Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar, e esse é o horário dos demônios. Então, se você começar a sair à noite em busca dos seus animais, você vai encontrar coisas que você não queria encontrar. Então, o primeiro fator é esse, você sempre procura, faz a busca de animais de dia, de manhãzinha, o mais cedo possível, ao nascer do sol, até o pôr do sol e acabou. Inclusive, tem um caso muito peculiar, tinha um cara que trabalhava pra mim na roça fazendo cerca. E o cara, assim, o cara já tinha uma certa idade, uma pessoa muito prestativa, sabe? Trabalhou a vida inteira na roça, cara, mais de 50 anos. E aí eu perguntei pra ele, mas você não conhece nenhuma história de alguma coisa que aconteceu? Alguma coisa sobrenatural? A gente pergunta, né? Vai que a pessoa tem alguma coisa e não quer falar. E aí, uma vez, esse cara falou comigo que ele tava trabalhando pra uma senhora, e as vacas, duas vacas da senhora, ele tocava as vacas da senhora no período da tarde, pra poder voltar pro coxo, tudo direitinho, e duas vacas tinham sumido. Aí a senhora pediu pra eles poderem buscar essa vaca antes de escurecer. E aí esses caras tão lá, subindo e descendo montanha, procurando essas vacas, se embranharam no mato e começaram a andar. Quando você tem pessoas que passaram a vida inteira na floresta, os caras são muito ágeis mesmo. Em 15 minutos, os caras se bobear, percorrem quase um quilômetro. E os caras procurando vaca, procurando a vaca, e aí esse cara falou que ele entrou numa mata fechada, e quando ele entrou na mata fechada, tinha uma clareira, e tinha três pessoas de capuz. Tinha três pessoas usando uma túnica marrom de capuz, e ali tinha uma vaca parada, que era da senhora, e um pouco atrás uma outra vaca. Tava tudo parado e móvel, e os caras estavam fazendo um certo tipo de ritual. E esse cara, quando ouviu, diz ele que ele gelou a espinha dele inteira. E aí, o que aconteceu? Ele tava acompanhado de outra pessoa, ele decidiu ir lá buscar a vaca, andando devagarzinho, sem que as pessoas percebessem, e aí ele decidiu buscar a vaca. E quando esse cara foi buscar a vaca, assim que, eu não vou falar o nome do cara, mas assim que ele foi buscar a vaca, os caras que estavam fazendo o ritual pararam com o ritual, e um dos caras se aproximou dele e falou assim, tudo bem, tal pessoa. E falou o nome do cara certinho. Quando falou o nome do cara certinho, ele tremeu todo, cara. As vacas começaram a sair correndo disparado, dizerem que ele reuniu força de onde não tinha pra correr junto com as vacas. E o curioso fato é que as vacas voltaram pro coxo primeiro que eles, e os caras correndo desesperado. O cara que trabalhava com ele decidiu não mais trabalhar, com esse tipo de serviço, e esse cara pouco tempo depois desistiu de trabalhar pra essa mulher. Por quê? Não se sabe como... O cara, no meio da floresta, no meio da floresta, você encontrar pessoas fazendo rituais, e o cara ainda sabe o seu nome, meu irmão, não é pra ficar ali, né? Então tem essas histórias. O cara me contou essa história, e quando o cara fala, ele até lacrimeja, cara. E assim, tem muitas histórias parecidas como essa. Muitas histórias. Por exemplo, existe uma... Eu não vou falar o nome aqui, porque eu não gosto de ficar falando nome feio, mas existe uma entidade que ela trança o rabo do cavalo. Então, os índios que têm cavalos, muitas vezes, eles observam o cavalo... Assim, não é coxo numa tribo indígena, mas ele é uma região que eles prendem o cavalo pro cavalo não fugir. Aí eles observam o rabo do cavalo, porque se o rabo do cavalo tiver trançado, eles vão precisar de um feiticeiro, um tipo de xamã ali, pra remover o feitiço. Então eles sempre observavam se o rabo do cavalo tava trançado. Muitas pessoas que têm cavalo já observaram isso. Quando vão pegar o cavalo pra poder fazer uma cavalgada, o rabo do cavalo tá trançado. Aí o cara se pergunta, pô, mas como é que o rabo do cavalo tá trançado se não tem ninguém aqui? E aí, meu irmão, essa é a hora de você não andar a cavalo, né? Não andar a cavalo. Então tem muitas e muitas histórias e folclores que arremetem a isso. Só que o que eu vou falar pra vocês é ainda mais revelador do que isso. ainda mais revelador. Por quê? Eu vou rodar um vídeo aqui e eu vou explicando, tá? Aqui basicamente é o seguinte, né? O cara, ele pega uma cruz e aponta pro cachorro e o cachorro começa a latir, a uivar, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui, até que isso aqui, meu irmão, isso aqui não quer dizer absolutamente nada. Cachorro uivar, cachorro latir, porque você apresentou a cruz, não quer dizer absolutamente nada. Agora, os cachorros, assim como os gatos, eles têm uma conexão espiritual. Eles conseguem enxergar um espectro de visão maior do que o ser humano. Nós, como seres humanos, nós só enxergamos 8% do campo espectral. O cachorro, apesar de muitas vezes não enxergar as cores como seres humanos, eles têm uma frequência que eles enxergam a mais que os seres humanos. Então, eles conseguem ver coisas que a gente não consegue ver, tá? Só que o que eu quero mostrar pra vocês é isso aqui, ó. O cara tava gravando a casa dele e aí o cachorro tava andando em pé, tá? Quantas vezes que não tem relatos de touro, de bode, de cachorro andando em pé? Quantas vezes que não tem? Quantos relatos que não tem de animais que parecem estar possuídos, né? Você olha assim, o animal tá andando em pé. Deixa eu só voltar o vídeo aqui pra você poder ver. O cachorro tá lá, andando em pé, ó. Tá vendo? Olha só pra tu ver. Isso aqui é um forte indicativo, ó. O cachorro tá andando em pé. Aqui também é a mesma coisa, ó. O cachorro andando em pé. E aí, por que que isso aqui é um fato curioso, é um fato perigoso? Por que que algumas tribos indígenas elas se afastam desse tipo de animal? Por quê? Elas acreditam que esses animais eles estão em possessão demoníaca. Porque muitas vezes uma entidade não consegue se apoderar do corpo humano. Então, ela vai lá e procura um animal. E aí, a consequência disso é que essa entidade ela tem um formato humanoide. E aí, muitas vezes o animal se comporta como seres humanos. O Alistair Crowley que foi um dos maiores ocultistas de sua época ele fazia acampamento no meio da floresta, ok? Que, assim, esse cara ele também dispunha de grande tecnologia e de grande ciência. Mas muitas das coisas que ele sabia ele aprendeu através do ocultismo. Então, o cara se isolava na floresta fazia os seus rituais e entrava numa tenda. Sem brincar disso. Isso tá no livro do cara. O cara quando ele entrava na tenda passava coisa de 15, 30 minutos entrava um gato um gato preto dentro da tenda. Esse gato parecia um ser humano. Esse gato ele se comportava como ser humano e falava como ser humano e conversava com o Alistair Crowley. E aí as coisas que ele precisava saber o gato transmitia pra ele e depois terminava aquele culto. E não foi só uma vez foram várias. É claro o final da vida do Alistair Crowley ele tava sendo caçado por cães demoníacos. depois eu falo sobre isso, tá? Mas o fato curioso foi esse o gato entrava na tenda e se comportava como seres humanos. E aí nós temos alguns animais coruja alguns pássaros algumas cobras alguns cachorros gatos entre outros que muitas vezes se comportam como seres humanos. E a gente precisa entender precisa entender animais que ficam imóveis. Então existe uma cultura por trás disso. Existe uma cultura por trás. E eu mesmo já presenciei isso várias vezes, tá? Eu prefiro não falar muito sobre esse assunto mas eu já presenciei. É bizarro bizarro bizarro, tá? E assim existe uma lenda que eu vou contar pra vocês e eu acho bom vocês saberem. Sabe? O correto seria eu não falar pra vocês. O correto seria eu abster vocês desse conhecimento. Só que assim como dizia o profeta Isaías e conhecereis a verdade a verdade vós não, isso é João né, perdão meu povo padece por falta de conhecimento né, e o profeta Isaías dizia isso. Então é bom vocês saberem disso pra vocês não cometerem o mesmo erro. O que acontece é o seguinte a nossa vida nós nunca estivemos tanto com o pé na cova como nessa geração atual. Primeiro tá vendo isso aqui que você tá enxergando isso aqui é um espelho negro. Quando você desligar o seu monitor você verá que ele é um espelho negro. O seu smartphone ele é um espelho negro. O espelho negro ele é utilizado em rituais de alta magia negra. Outra coisa frequências elétricas da rede de companhia de energia elétrica no Brasil são frequências que transformam a sua percepção do mundo pra que você seja propício a entidades frequências de telefonia também fazem isso. Nós nunca estivemos tão com o pé na cova como agora. E aí existe uma coisa que você precisa saber que isso é realmente importante. Isso já foi comprovado eu vou contar algumas histórias mas assim a regra é clara se você tiver um cachorro se você tiver um gato tiver algum animal principalmente papagaio mas principalmente se você tiver algum cachorro assim a regra é clara nunca pergunte a este animal se ele entende o que você fala nunca nunca pergunte pro animal se ele sabe andar em duas patas nunca pergunte pro animal se ele entende o que você fala nunca pergunte pro animal se ele é um ser consciente jamais existem certas coisas que você jamais deve fazer com o animal se você perguntar pro animal pra um cachorro se ele fala a partir do momento não é brincadeira não é pegadinha não é sensacionalismo escuta com atenção com carinho que eu vou falar se você tem um cachorro se você tem um gato se você perguntar pro cachorro se ele fala meu irmão nunca mais o seu cachorro vai ser igual se você fizer isso o que vai acontecer a maior probabilidade é que esse cachorro ele aja de forma diferente se o seu cachorro por exemplo ele dorme no seu quarto no pé da sua cama se esse cachorro por exemplo ele fica no quintal se ele é muito brincalhão a partir do dia que você perguntar pra ele se o cachorro fala e você olhar nos olhos dele nunca mais esse cachorro vai ser igual ele vai ter uma mudança drástica de comportamento mas é algo inimaginável ele vai ter uma mudança drástica o cachorro ele vai começar a parar de fazer o que ele fazia e vai começar a ter hábitos que são hábitos humanos nunca faça isso jamais pergunte pra um cachorro se ele fala e se ele anda em duas patas jamais meu irmão mas principalmente se ele fala existe um relato eu não posso confirmar a veracidade disso porque eu não sou onipresente nem onisciente mas existe um relato num fórum do 4chan que um cara fez exatamente isso nos Estados Unidos lá na Flórida o que o cara fez o cara tinha um cachorro e o cara estudava sobre ocultismo lendo alguns livros eu não vou falar o nome do livro eu ia falar aqui mas não vou falar o cara lendo alguns livros ele viu essa questão de falar com o cachorro ele viu essa questão de falar com o cachorro e aí ele perguntou pro cachorro se o cachorro se ele falava cachorro normal meu irmão com fila tipo não tinha tinha nada de diferente cachorro brincava comia ração dormia no pé da cama dele não enchia o saco de nada depois que ele perguntou pro cachorro o cachorro ele ficou assim uns 10 15 segundos parado como se alguém estivesse pensando raciocinando aí esse cara ele conta o seguinte que quando ele ia dormir o cachorro ele tinha um tapete e o cachorro deitava no tapete no formato de lua de meia lua vamos chamar assim deitava no tapete e dormia muitas vezes esse cara ele acordou sentindo como se alguém estivesse observando ele e quando o cara acendia a luz à noite ele via que o cachorro dele estava sentado na porta do quarto olhando pra ele fixamente muitas vezes o cara ia dormir quando ele acordava assim meio que assustado olhava pra porta ou pra algum outro lugar o cachorro estava sentado olhando pra ele e aí o cara começou a ficar ficar abismado com isso aí depois esse cara ele foi trabalhar foi resolver os pepinos dele e aí no final de semana que ele estava em casa descansando tomando a cervejinha dizia ele que o cachorro levantou e começou a andar em duas patas na casa começou a andar em duas patas e aí quando o cara pegava o telefone pra gravar o cachorro andando em duas patas o cachorro voltava a ser cachorro novamente latia brincava e quando o cara desligava o telefone o cachorro ficava de duas patas e aí começou a coisa começou a ficar estranha aí teve um dia que esse cara estava dormindo e ele escutou o latido do cachorro como se fosse uma forma humana como se o cachorro estivesse tentando falar com ele o latido do cachorro não era mais aquele latido de cachorro normal era um latido meio que humanoide tentando falar alguma coisa e aí ele começou a escutar o cachorro que o cachorro ia falar e no fim dessa história ele já estava procurando um lugar pra deixar de adoção pro cachorro ele já estava pensando em dar um sumiço com o cachorro alguma coisa no fim esse cachorro chegou pra ele ele estava dormindo ele chegou a fechar a porta do quarto deixar o cachorro dormir fora o cachorro conseguiu dobrar a maçaneta entrar e ele escutou o cachorro falando do lado dele assim sim eu entendo o que você fala e eu conheço os seus segredos e quando o cachorro falou isso ele ficou abismado abismado e aí ele começou a gritar foi uma gritaria danada o cachorro começou a falar com ele foi uma gritaria o cachorro em pé ele falando pro cachorro sair não sei o que os vizinhos chamaram a a polícia acharam que tinha alguém invadindo a casa não sei o que e esse cachorro ele vazou ele sumiu desapareceu fizeram busca pra ver se encontrava o cachorro ou não encontraram e aí esse cara foi relatar lá no fórum do 4chan e assim meu irmão eu vou dizer uma coisa pra vocês nem os índios cometem tamanha atrocidade então tem certas coisas que você jamais deve fazer então isso aqui que eu tô ensinando pra vocês é pra vocês não cometerem o mesmo erro que outras pessoas já fizeram não cometa esse mesmo erro por quê? porque vai começar assim vai começar assim o cachorro andando em pé depois o cachorro vai andar em pé aí depois o cachorro vai ficar parado te observando durante muito tempo e a coisa não para a coisa ela não para não para e assim só vai se intensificando tá e assim qual que é o o código pra vocês e fora o gato também que os gatos também tem essa essa questão também se você perguntar eles agem como ser humano também tá mas aí eu quero que você entenda uma coisa da mesma forma que hoje você aprendeu sobre sobre do que não falar com o cachorro do que não falar com o gato hoje você vai aprender o positivo por trás disso né pra que seja uma informação reveladora o que acontece ó eu não tô aqui pra agradar ninguém sabe eu tô aqui pra falar o que eu acredito né se é verdade ou não isso aí tá na mão do criador né o trabalho o dever de casa de estudar é o estudo né de fazer entregar o meu melhor pra vocês eu faço esse papel o que acontece os gatos foram utilizados há milênios por feitiçaria e voodoo por exemplo tu pegava as bruxas você lembra da bruxa de Blair né ela veio de uma história real a maioria das bruxas elas tinham gatos em casa por quê porque os gatos eles tinham uma comunicação espiritual com entidades então muitas vezes os gatos eram usados em feitiçaria e magia negra tá muitas vezes no Egito antigo os gatos eram venerados os gatos eram venerados como animais sagrados por quê porque eles eles faziam uma conexão com o outro mundo então os gatos sempre tiveram no papel da história da humanidade esse papel de estar presente no outro mundo os gatos sempre tiveram esse papel só que aí acontece o seguinte existem animais né que você não deveria ter em casa você já entendeu mais ou menos o apegado do que eu quis dizer aqui agora o cachorro ele é um guarda ele é um protetor o que você tem que fazer com o cachorro ele é diferente disso aqui por quê muitas vezes uma entidade a possui do seu cachorro agora existe uma outra coisa uma outra lenda e eu já cheguei a presenciar isso veementemente que você deve fazer com o seu cachorro você deve fazer primeira coisa que eu acho importante pra você quanto mais puro a raça do cachorro mais puro melhor o cachorro vai desempenhar o seu papel por exemplo pastor belga malinois pastor alemão cachorros mais próximos da matilha de lobos cachorros que se assemelham mais a lobos ah mas o vira lata é um excelente cachorro beleza cara o vira lata é um cachorro que vive mais tempo é um cachorro que não dá tanto problema beleza tranquilo agora não sou eu que cria as regras e acontece o seguinte tu pega por exemplo um pitbull isso não vai acontecer com o pitbull tu pega esses cachorros que são máquinas de destruição destruição não adianta não adianta então você tem que pegar cachorro que se assemelha aos lobos mais ancestrais o que acontece o cachorro ele é um protetor tá até que até que você pronuncie se ele sabe falar ou não ele é um protetor e aí o que acontece toda vez que alguém lance uma magia negra toda vez que alguém lança um feitiço contra você a primeira coisa que vai acontecer é que esse feitiço ele vai parar na sua criação eu tenho certeza que você que tá assistindo esse canal você já ouviu alguma história assim ah o cara o cara morreu sabe o fulano lá o nosso vizinho morreu só que antes do fulano morrer o cachorro latiu a noite inteira o cachorro ficou uivando a noite inteira o cachorro ficou uivando a noite inteira ou talvez você ouviu uma história assim ah o fulano ele tinha um cachorro quando o fulano morreu o cachorro morreu também junto com ele ou o cachorro morreu dias depois e por que que essas histórias são assim porque o cachorro ele é um protetor do âmbito espiritual então o cachorro ele dá avisos então o que que o pessoal fazia qual que era a história no passado o pessoal que mexia com magia negra tinha gatos e o pessoal que 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 era na front line a galera que que queria se proteger tinha cachorros então os caras tinham cachorro por conta disso quando alguém lançava um feitiço uma macumba esse feitiço primeiro parava no cachorro então muitas vezes o cachorro que adoecia o cachorro que morria e não a pessoa e esse hábito começou a ser cultivado principalmente no período renascentista principalmente eu já presenciei isso muitas vezes posso testemunho ocular dessa dessa virtude agora uma coisa que você deve fazer com os cachorros eu sempre falo que é o seguinte você tem que designar o papel ao cachorro você tem que designar você tem que chegar no seu cachorro e falar assim a partir de agora você é o protetor dessa família e dessa casa chega no seu cachorro não fala pra ele que se ele não pergunta pra ele se ele sabe andar não pergunta pra ele se ele sabe falar não pergunta pra ele nada disso fala pra ele assim a partir de agora você é o protetor dessa família e dessa casa fala isso pro cachorro quando você falar isso pro cachorro o cachorro ele entende o que você fala ele entende ele entende certos comandos o cachorro entende o cachorro não vai mudar o hábito dele você vai perceber que ele não vai ele não vai virar começar a andar com duas patas ficar te observando isso não vai acontecer mas quando você designar uma função pro cachorro porque o cachorro ele é um protetor você precisa dizer pra ele ó você vai exercer a sua função de proteção nós estamos dando pra você essa autoridade pode ser vira-lata pode ser o cachorro de menos chihuahua esses cachorros que são híbridos aí meu irmão pitbull cachorro híbrido não funciona tem que ser cachorro tem que ser cachorro que tem uma virtude em seu DNA se tu pega um cachorro o lobo é um animal que pesa 40, 50 quilos tu pega um cachorro que pesa 500 gramas meu irmão aí não tem como fazer um outro que tem formato salsicha não dá tem que ter um cachorro que se assemelhe aos seus ancestrais que são os lobos tá e não adianta pegar cachorro como o pitbull porque o pitbull não raciocina ah pitbull inteligente não é não deixa o bicho 3 dias sem comer pra você ver você pode pegar um pastor belga deixar ele uma semana sem comer que o cachorro não te morde 10 dias sem comer o cachorro vai começar a aparecer os ossos e não te morde 3 dias sem você alimentar um pitbull duvido eu duvido que você entra na jaula duvido meu irmão então assim é o que eu falo não é porque é bonitinho nas redes sociais é uma ova tem que ser realista então acontece você chega no seu cachorro pode ser vira lata não tem problema nenhum desde que esse cachorro não seja um híbrido não seja uma máquina de destruição aí você vai dizer pra esse cachorro a partir de hoje você é o protetor dessa casa e dessa família quando você falar isso pro cachorro no âmbito espiritual que é cultura ancestral esse cachorro vai desempenhar o papel dele esse cachorro quando for a noite dificilmente esse cachorro vai dormir eu falo de experiência pessoal eu tinha uns cachorros uns belgas que era exatamente assim exatamente assim uns cachorros brincalhão energético fazia muita coisa cachorro nota mil e aí o que acontece foi o seguinte eu só pra avisar pra vocês eu doei os meus cachorros pra minha vizinha ela foi roubada umas 4 vezes minha vizinha mora mais ou menos uns 3, 4 quilômetros de mim e ela não tinha cachorro acabei doando os cachorros pra ela doei um cachorro pra um outro que era um policial também e eu acabei ficando sem cachorro porque eu fiquei sem cachorro porque simplesmente aonde eu tava eu tinha que cercar a minha área pro cachorro não fugir chegava mais cachorro ficava brincando levava meu cachorro pra outro lugar aí o cachorro que vinha brincar com meu cachorro tinha carrapato tinha problema doença não sei o que aí eu tinha que levar no veterinário por causa de interação com outros cachorros enquanto eu não cercasse a minha área inteira eu não podia ter cachorro então eu acabei tirando disso não que eu não goste eu adoro cachorro e eu ainda pretendo ter pretendo ter muito bom vale muito a pena mas basicamente é o seguinte explicando pra vocês quando você destina uma função pro cachorro ele vai exercer aquela função até o resto da vida dele caso aconteça um feitiço uma magia negra contra você ou contra a sua família esse feitiço esse dado venenoso vai pro cachorro primeiro então primeiro adoecer o cachorro primeiro sinal indicativo é o cachorro você vai perceber nitidamente isso nitidamente isso e aí você vai destinar uma função de proteção pro cachorro ele vai mudar completamente o cachorro vai começar a dormir de dia você vai ver e ele vai começar a ficar mais ativo a noite por quê? porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar o cachorro vai começar a mudar o jeito dele mas de um jeito positivo agora com o gato eu nunca vi ninguém testando francamente eu não sei se funciona pra gato se você tiver gato e quiser destinar a função de proteção pro gato e funcionar você vem cá nos comentários e fala assim pô cara eu tenho gato fiz exatamente o que você falou e meu gato parece que tá protegendo a casa beleza você comenta aqui embaixo eu nunca vi ninguém fazer com gato não sei se funciona até ontem a história era outra o gato era mais pro lado oposto mas tem sempre a primeira vez se você fez isso com gato deu certo comenta aqui embaixo nos comentários mas a história do cachorro é essa a história do cachorro é essa e assim é uma coisa bizarra 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 tá então eu falo pra vocês porque a coisa se a gente não parar pra pensar e aí eu gravei um vídeo eu gravei um vídeo mais ou menos sobre isso aqui tá mais ou menos tá vendo essa essa imagem aqui só pra vocês terem mais ou menos uma ideia eu vou eu vou colocar aqui vou tirar essa imagem agora tá vou tá tirando essa imagem agora eu gravei um vídeo há mais ou menos três pra quatro anos atrás falando sobre quimeras eu não posso nem falar o título do vídeo não posso ele foi impossibilitado de ser assistido pelo mundo inteiro né e eu falei sobre as quimeras o que é quimera só pra vocês entenderem quimeras elas são animais do lado das trevas são animais inteligentes só que estão pro lado das trevas quando você pega o livro de apocalipse quando você pega o livro de revelações lá em apocalipse é dito o seguinte tá que haverá alguns animais que vão assolar as pessoas que colocarem a marca da besta é dito que durante um tempo se não me falha a memória seis meses haverá animais que vão aporrinhar os seres humanos de tal maneira que os seres humanos iriam desejar a morte então esses animais eles tem uma 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 cauda que parece uma serpente né um rabo que parece uma serpente com ferrão eles parecem cachorros mas não são cachorros eles parecem com ar eles são uma quimera uma mistura desses animais só que ao mesmo tempo eles só vão assolar aqueles que estiverem em comunhão com as trevas e esses cachorros né na no folclore na cultura ancestral é chamado de quimera quimeras e eu vou tentar eu vou até tirar a imagem aqui deixa eu só ver eu fazer uma coisa aqui eu vou tirar essa imagem eu vou colocar só pra ver o que a gente acha só pra ver o que a gente acha aqui e eu mostro pra vocês isso aqui é bíblico isso aqui é mais ou menos bíblico deixa eu ver se eu acho a imagem pra vocês aqui sobre esses animais eu acho que essa imagem aqui ela representa o que eu quero falar é mais ou menos isso aqui isso aqui seria mais ou menos uma quimera só pra vocês terem mais ou menos uma ideia mais ou menos uma quimera mais ou menos existem algumas imagens do período renascentista mas o linguajar o linguajar que é utilizado pelos ancestrais pelos índios é cães do inferno o linguajar que se é utilizado é cães do inferno então pessoas que sentem falta de ar tipo assim como se alguém estivesse enforcando é chamado cães do inferno existe uma uma cultura muito muito rígida sobre isso né no período do império romano no período do da Grécia antiga o linguajar convencional era quimera era quimera você tinha lá um monte de híbridos claro centauro binotauro metade de homem metade de bode eu esqueci até o nome disso aí né mas o principal lá na época o vocabulário daquela época era quimera depois veio o período da renascença o período da renascença foi o período dos templários foi o período da igreja eclodir né a igreja deu aquela eclodida aumentou o seu tamanho e aí o vocabulário de quimeras ele mudou ele passou a ser chamado de cães do inferno não que seja um cachorro infernal não é isso mas passou a ser chamado de cães do inferno e aí eles dizem que esses animais eles eles assombram a humanidade e eles podem entrar em outros animais eu francamente eu não entendo como que funciona a questão de cães do inferno porque eles aparecem sempre pra alguém que tá amaldiçoado sempre pra alguém que tá com o pé na cova entendeu é sempre assim cães do inferno aparecem pra quem não tem proteção espiritual mas é uma coisa que era falado no passado como quimeras depois virou cães do inferno e aí é o que eu digo pra vocês se nós formos analisarmos segundo William Shakespeare existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã consciência humana possa imaginar quimera ou não francamente eu não sei mas o que eu posso dizer pra cada um de vocês sobre essa questão é que é bíblico tá na bíblia tá lá em apocalipse falando sobre esses animais que vão assolar a humanidade e muitas vezes os caras falam que você tem que tomar cuidado com os animais que você tem entendeu então por exemplo quanto mais próximo e puro é aquele animal e for um animal assim tipo cachorro que é protetor mais resguardado você tá ao mesmo tempo tem outros animais também que conseguem exercer a mesma função mas é bom sempre você olhar pra trás e ver e tentar identificar a sua situação essa é uma cultura tribal essa é uma cultura renascentista uma cultura ancestral eu já presenciei algumas coisas eu também achava aquela lorota que era papo de bicudo mas eu cheguei a presenciar algumas coisas que realmente me fizeram entender nitidamente essa coisa mas o que eu digo pra vocês é o seguinte sendo real ou não sendo real ou não você não tem nada a perder se você destinar essa função ao seu animal de protetor não tem nada a perder agora conselho pessoal jamais pergunte pro seu animal se ele fala ou se ele anda em duas patas me parece que isso é algum tipo de legalidade quando você faz essa pergunta me parece que você está dando legalidade pra que essas entidades aí ou seja lá seja lá o que for adentrem no animal me parece que é isso francamente a resposta crua eu não sei então estou passando pra vocês todo o meu conhecimento sobre essas histórias pra que vocês não deem com burro na água pra que vocês não cometam esses erros e muito pelo contrário pra que vocês se tornem preparados pra esse admirado mundo novo tá bom peço encaristamente pra deixar o seu like isso ajuda demais a divulgar esse projeto compartilha esse vídeo com seus familiares e amigos tá extremamente importante e também quem quiser conhecer meu trabalho no momento as vagas estão encerradas mas você confere aqui na descrição deste vídeo tá bom vou ficando por aqui fique na paz